E realmente é verdade, a Julio Zé Deixa o like e se inscreve no canal antes dos 12 segundos Senão você vai perder a sua conta, salve a sua conta E tendo agora o passo de batalha número 16 Completamente de graça para os apoiadores do código XRBGamerYTB E lembrando que o passo de batalha vem com 8 skins completamente de graça Incluindo a do Aquaman, que é super rara E fora isso também vem 1500 V-Bucks no passo Ou seja, você pode juntar esses V-Bucks e comprar o próximo passo de graça também Ou comprar alguma skin aí que você goste Mas enfim, tendo pra você aqui, eu espero de verdade que você goste E com todo carinho do mundo pra você E sucesso, mais um passo entregue pra vocês E lembrando também que eu envio skins todos os dias Então você quer concorrer de graça às maiores skins e também a paz de batalha? Se a resposta é assim é muito fácil Basta clicar na loja de itens Depois vem apoio ao criador e você digita o código XRBGamerYTB Clica no botão de aceitar e pronto Feito isso, poste no seu stories uma foto que mostra Que você sempre apoia o código XRBGamerYTB na loja do Fortnite E me marca no meu perfil E me segue lá também no meu perfil Fazendo isso agora você tem que comentar o seu nick Epic Games Nas fotos mais recentes que eu postei no meu Instagram Também deixa o like nelas E deixa nos comentários aqui qual que é a sua picareta favorita do Fortnite E prontinho, você já vai estar concorrendo E lembre-se, de 14 em 14 dias o código sai Então é muito importante que você sempre renove o seu código Porque assim eu consigo continuar trazendo vídeos incríveis pra vocês todos os dias aqui no canal E continuar doando mais de 100 mil becos completamente de graça em skins Para os apoiadores do código XRBGamerYTB Onde inclusive vários estão ganhando a sua primeira skin Mas enfim, se você gosta de mim, gosta do XRB, gosta do canal Quer me ajudar que eu continue trazendo vídeos todos os dias pra vocês Além de continuar ajudando pessoas que nunca ganharam skin a ganhar a sua primeira skin E fora que você aí de casa também concorre de graça com a sua própria skin Se você quer me ajudar com isso tudo de graça é muito fácil Eu apoio XRBGamerYTB, o código da skin pra você Salve, salve, Fitch Gang Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E cara, a temporada 3 do Fortnite tá aí, né? Todos vocês já estão cansados de saber disso E inclusive já deixa nos comentários aqui agora Qual foi a skin do passe de batalha que você mais gostou Mas enfim, rapaziada, como eu já disse pra vocês Nessa temporada nós temos 3 chefes míticos A Oceano, a Julius e por fim o Meow Mas enfim, vários de vocês deixaram nos comentários Que a Julius, né, que é uma das chefes míticas Está muito, mas muito forte Inclusive estão falando que ela pode estar até usando hack É isso que a gente vai estar verificando aqui agora Inclusive nesse exato momento eu estou em live no Facebook Onde que eu faço live de segunda a sábado às 9 horas da manhã Horário de Brasília 13 horas da tarde, horário de Portugal Então o link vai estar na descrição, já passa lá E tá, olha só Antes da gente chegar ali na Julius Pra poder conferir isso de perto Eu preciso me disfarçar É verdade Já tem um cara aqui atrás de mim, velho, não é possível isso Não, é possível que eu mal cheguei aqui Já tem um carinha aqui, velho Pera aí, deixa eu disfarçar Talvez ele me perdeu de vista Pelo menos é o que eu quero pensar e acreditar, ó Não, tá ali É um oceano, ó Bás, oceano Pera aí, já eliminei o oceano Ai, ai Tomara que seja um capanga que tenha feito isso Não uma pessoa Não, na verdade é uma pessoa É, e realmente começamos aqui Que isso, tem gente em cima Embaixo, do lado, embaixo, do lado Embaixo, do lado, esquerdo, esquerdo Ah, buguei E agora já estamos aqui vivos Mas por enquanto Mas ok E a missão agora é encontrar a Julius E eu acho que o mais fácil, gente Pra gente fazer aqui agora É ficar meio que disfarçado mesmo Lá pertinho dela Porque dessa forma a gente vai conseguir Tá tendo uma melhor visualização Digamos assim De como é que tá o desempenho dela Se realmente tem coisa de hack aí E inclusive eu fiz um vídeo na temporada passada Mostrando a mesma coisa do Midas E dava pra ver que era bizarro Porque tipo, as valas dele atravessavam a parede, cara Tinha muita coisa estranha Sem falar que ele mirava muito na cabeça Vamos aqui com calma agora Porque eu não tô afim de morrer E eu sei que vai ter alguém aqui perto Porque sempre tem alguém aqui perto, cara Sempre tem alguém onde você me desespera nesse jogo Então ó Vamos tomar muito cuidado aqui Tomar um shieldeiro aqui da massa Digi, digi, digi Ó, pegar uma muniçãozinha aqui Abri uma caixinha que eu já tinha visto ali Que eu perdi de vista Cadê? Meu filho tá aqui E bora lá na paz Ó, no sossego O capanga Nada de errado Tá tudo ali, né rapaz? Tá tudo maravilhoso Vou até quebrar isso aqui Pra dar uma atrapalhadinha Vai, quebra, 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 quebra Desarro mais estranho chato Boa, pronto Agora estamos preparados para ir E eu espero que não morramos Vou ficar muito feliz A gente conseguir sobreviver Encontrar a Julis e GG E poder provar pra vocês O que que tá acontecendo Sou apenas um capanga normal Estou aqui E cadê a Julis? Já vi mais um capanga Outro capanga E eu não tô vendo ela Geralmente ela fica muito aqui, ó Nessas áreas Será que já eliminaram ela? Eu não tô acreditando Que já chegaram aqui e eliminaram ela Eu vou ter que fazer o pior Que é o que eu não queria Que era justamente ter que eliminar um capanga Pra descobrir onde que ela tá, velho E sim, eu tô achando Que isso? Tinha um cara aqui, velho Já era pra você também Eliminamos ele E tá E você, Julis Onde que a Julis tá, velho? Eu não tô acreditando Eu acho que realmente ela foi eliminada Vamos ter que fazer, né A prova Vem cá Vamos pegar esse cidadão Cadê, cadê? Mostra onde que ela tá Julis Ixi Pelo que eu tô vendo Já eliminaram ela mesmo Eu não tô acreditando nisso, velho Chegamos tarde demais Pera aí, eu tenho que verificar isso mais de perto Vamos ali pro outro lado Cheguei, cheguei Foi mal, capanga Não foi mal nada Toma isso aqui mesmo Pronto, GG Acabar com esses bichos folgados aqui, ó Vaza fora, rapaz Vaza fora, rapaz Ah, não, velho Esqueci, tinha que balançar ele Não é possível, mano Esqueci que tinha que balançar ele Pera aí, tem mais um ali Ah, é o último Cara, eu tenho quase certeza Que já sim abriram um cofre aqui, velho Ó Toma Vaza GG Vamos sacudir você Julis, cadê você, minha filha? Ah, é Opa Calma Vaza, vaza, vaza Sim Ah, acredito que realmente dessa vez não deu Vamos fazer o seguinte Eu vou expectar a Julis Calma Deixa eu abrir isso aqui Vou expectar ela Pra ver como que aconteceu Se ela foi eliminada Tipo, de maneira normal Ou se deu pra ver, né Que ela tava, tipo, de comportamento estranho Tipo, usando programas ilícitos De onde tá vindo isso, mano Que isso É um capanque afogado Então calma aí Não quero mais saber de você, não Não quero mais saber de você Eu tava com um loot maravilhoso Tava com um loot maravilhoso Mas é isso Eliminaram a Julis Então calma aí E eu tô aqui agora Expectando a Julis Pra gente ver o que aconteceu nessa partida Porque eliminaram ela Antes que eu chegasse Mas vamos ver aqui Se ela usou alguma coisa Algum comportamento estranho Depois a gente volta, né Pra conseguir mais e mais Porque talvez nessa partida Nem deram tempo pra ela Ó Vamos ver aqui Vamos seguir ela E o que será que ela fez? E você de casa Você acha que ela tem algum Inbot configurado Alguma coisa típica A própria Epic Desde pros bosses Nas chefes bíblicos Ficarem mais fortes no jogo? O que você acha? Entende nos comentários Essa sua opinião Vamos ver, ó Ah, chegou um capangão disfarçado Aqui, velho Olha lá Olha isso Dá pra ver, mano Olha isso aqui, velho Capangão disfarçado E ela tá aqui na paz, né Ó Vamos continuar vendo Ih, deu ruim pra ela Não valeu nem que ela reagir, ó Bugou Eita, bugou completamente ela Tipo, não deu pra ela fazer nada Como assim? Não entendi É, realmente dessa partida Que que é isso? Que isso? O cara deu umas nas costas Dela doida, hein Mas tá Realmente aqui não deu pra provar nada Então calma aí Vamos voltar aqui Porque isso aqui com certeza Foi um caso à parte Porque todo mundo tá deixando Nos comentários que ela tá muito poderosa E isso foi estranho Mas pera aí Dessa vez eu acho que vai dar tempo Rapaziada Vamos lá na Julius E ela tá Ih, pera aí Esse cara tá suspeito Não, realmente era só um capangue Eu perdi o meu disfarço Porque eu fui doido Parabéns Parabéns Vamos abrir aqui, ó Suavidade total Não, tá de boa Tá de boa Tá de boa Eu não quero isso Eu precisava de uma... Eita Que isso? Que isso? Ela tá arressando geral ali Oh, nossa Pera aí, velho Sai fora, Julius Vamos, bom que a gente aproveita, ó Vou tentar tirar uma luta com ela E vou ficar atrás da parede Pra ver se as balas vão passar Ó, não tá passando Ela não tá mirando direto na cabeça Ih, calma aí Que coisa chata, né, mano Vamos ver, ó Pera aí Tem um capanga meio louco ali Oh Que kill Não era um capanga Sai fora, Julius Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora E sim Ó, vamos ver Vou até colocar isso aqui Boa que ela tá acabando com a minha raça Isso é o melhor de tudo Que a gente tá vendo aqui Beleza Vou ficar escondidinho aqui Pra quem ainda não deu pra ver melhor Eu tenho que ficar em uma posição mais longe Pra tá podendo ver se essas balas vão ou não Tá atravessando a parede Calma, meio que eu tô meio machucado Tipo, meio muito machucado Ó, pelo que eu estou vendo, meus amigos Eliminaram ela Ué, o que aconteceu? Ela tava de boa Eita, 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 eita Que isso? Temos um meliante aqui Ai Ah Deu ruim Mas pera aí que dá pra ver alguma coisa dessa luta nossa O cara ficou atrás de life, mano Não é possível Foi exatamente aqui, ó Que a gente encontrou ela Vamos observar Ó, as balas dela, mano Olha isso Não, por enquanto tá ok Mas ao mesmo tempo é estranho Porque ela meio que vai pra todo o rumo Essa bala que ela tá indo, tá ligado? É meio bizarro Vamos ver o que atrás se passou Ó, não tá passando na parede Pelo menos não tá passando, mano Porque o Midas passava a parede e a bala dele Vamos observar Acabei com a câmera, beleza Eu fiz uma kill linda agora, quer ver, ó Se liga, se liga Lá vai, lá vai, ó Ah, moleque Não, dá pra ver que ela sempre tenta realmente mirar na cabeça Só que como eu não tô ficando parado Ela não tá acertando E olha isso Acertou uma ali Só que tava de shield Dá pra ver que sim Ela mira toda vez meio que na cabeça do personagem Porém, se você não ficar parado Ela não vai te acertar Então, tipo, é óbvio isso, tá ligado? Então, rapaziada Só não ficar parado perto dela Vamos ver o que mais O que é isso aqui, mano Entramos no mundo invertido do Stranger Things Nossa, que bosta Vou até ver o que ela tava fazendo aqui, ó Mandando a bala Ó, vamos ver se ela atravessando Olha que legal, cara Dessa vez não tá atravessando E vamos ver aqui, ó Tem um rapazinho ali Uh, não deu nem chance pra ela Cara, pelo que eu tô vendo aqui Na realidade A Julius é o maior bote do Fortnite, velho Sim, ela não usa hack Ela não usa em bote Pelo que eu estou percebendo aqui Esse chefe mítico Tá muito fácil de ser eliminado Tem muitos piores do que isso Por exemplo, o próprio Meow Tá muito mais difícil Pra vocês deixarem nos comentários Eu posso fazer esse mesmo vídeo Expectando o Meow Não é Meow Talvez eu confundo É Meow É o filho do miásculo E cara, na moral Nada, nada, nada Aqui na Julius Não está como era o Midas E a única coisa que aconteceu aqui É o único hacker que tem aqui É esse outro cara que sobreviveu a essa luta Porque isso não faz sentido É, realmente Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E sim, a Julius tá um chefe mítico normal aí Não tem nada de bizarro nela Ela não está impulsivo de ser eliminada Como vocês estavam dizendo nos comentários do vídeo E é exatamente por isso que eu fiz isso aqui pra vocês Ou seja, a nossa conclusão é o quê? Que a Julius é o maior bote do Fortnite Então, todo mundo comenta JuliusBot aqui nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, rapaziada Deixa muito comentário Apoie sempre o código SHERIBI GAMER Eu sou o TB, o código da skin Todos os dias em parte de batalha Pra você de casa também Valeu Comenta muito mesmo esse vídeo E deixa muito like Tchau Beijo, rapaziada Valeu E tchau 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 Tchau